Olá pessoal, seja bem-vindo na Piada do Dia. Site e Youtube maurogalota.com Eu e o meu amigo falando. O rapaz me fala, me fala e se lamenta. Ah, minha sogra sim, minha sogra assado. Minha sogra sempre se mete no meio, não deixa a filha sair. Sempre no meio de tudo. Ah, tô cansado demais, não suporto nunca minha sogra. Me olha que eu tô tão tranquilo. Fala com mim, fala... É você? Fala nada? Você fala, não, não, graças a Deus com minha sogra tudo tranquilo. Nunca foi na briga, nunca nada. Minha sogra é um anjo. Ah, é um anjo tua sogra? É, disse, é um anjo. Ela faleceu.